Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mob e falava Sai disso, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Cat MC campeão Yeah, yeah Traga seu, traga do coach Aí, muito bom estar aqui Você tá ligado, o nível não tá na altura Mas o importante é que eu colei Foi pra fortalecer a cultura Ainda saí com 150 Sabe, mano, que eu não sou andarilho Mas esse eu não vou gastar no puteiro Eu tenho que sustentar o meu filho Mano, tô fazendo muito som, tô trampando muito Mano, sabe que é pra animal, vai Mas você tá ligado, mano, que eu também quero evoluir Meu freestyle, não tô nem dando tempo pra isso Sabe, mano, minha queimar não é van Desde que eu entrei pra minha crio Dedico minha vida ao damas a clã Deixa eu salvar para todo mundo Sabe, mano, que eu animo passando ideia É da hora batalhar na tweet Mas eu sinto saudade da plateia Você sabe, mesmo perdendo, você sabe Mano, que eu não tô panguando no improvisado Que coincidência eu falar que tenho saudade de uma plateia Que me deixou, tipo, meio vaiado Mas tá tudo bem, você tá ligado, mano Essas coisas acontecem Cut, vai freestyle na hora, meu mano E nunca desaparece Até porque curto rap de verdade É sem rima van Humilhado ontem Exaltado amanhã Tudo bem com vocês Eu não sei fazer freestyle do campeão Imagine o do perdedor Mas sabe que eu vou fazendo freestyle e agora é avassalador Eu não vou pro puteiro Porque é minha mãezinha, eu sou fiel Eu não quero levar a doença pra casa Vou comprar máscara e álcool em gel Que já tá quase 150 conto Porque o governo quer lucrar com isso Na moral, eu sei lá o que eu tô falando Eu só sei que rap é compromisso Hip hop, rap, rap Hip hop, rap Rap, marechal, emicida Rap, hip hop Um salve ao hip hop Salve aos menores da família aí Judicial doce, boladão Chegando no freestyle, tá ligado que esse assunto Bob 13 chega a ser até um pouco leigo Mas que cê falou tanta merda Tô ligado que você já cheirou peido Na moral, você tá loucão de lança Mas vou com a minha mob pra outro estado Cantei pra cinco na escola, o chuchu tá lotado Menor pedi uma foto dentro do mercado Cada sua derramada é um papo na conta